Olá, galerinha do Dono Ano! Galerinha do Estudo em Casa Itabaianinha. Vamos lá para mais uma aula de geografia. Como é que vocês estão? Espero que vocês estejam bem, estudando e se cuidando. Vamos lá. Vou colocar aqui meu slide. Para iniciar a aula, vamos iniciar com uma historinha aqui para vocês, uma reflexão. Então, não existe um elevador para o sucesso. Você tem que usar a escada pelo lado certo. Trate cada obstáculo com um degrau e suba de acordo com o seu esforço e determinação para isso. Mas atenção! Nessa escada você pode subir e também descer. Depende basicamente da sua atitude. Então, lembre-se que os vencedores fazem exatamente aquilo que os perdedores esqueceram ou que não querem fazer. Não importa o tempo que durem. O que importa é quem estará subindo para o sucesso real e não provisório. Pense nisso. Essa é uma frase de João Kleber Braga. Então, a gente começa a nossa aula com essa historinha de motivação para vocês. Então, não é fácil conseguir o sucesso, mas com força, com determinação, vocês alcançam o sucesso. Nós já estamos vivendo momentos difíceis, não estamos com aulas presenciais, mas você que está aí, está traçando o seu sucesso. Está subindo cada degrau com todo o esforço e determinação. Então, foque no sucesso. Foque na escada para subir, cada dia, nove desafios sendo enfrentados. Então, foque porque o sucesso é seu e o seu sucesso é garantido. Vamos lá, para mais uma aula de geografia. E o tema de hoje é Europa, economia e população. Nós estamos dando continuidade ao assunto da aula anterior. Então, abram o livro de vocês na página 128, para a gente continuar aí o conteúdo. Então, nós vamos continuar aí e hoje nós vamos dar início aí falando sobre a economia da França. Então, a França tem uma das maiores áreas agricultáveis da Europa. Então, seus cultivos, com exceção dos produtos, tipicamente tropicais, cujo cultivo não é adequado às suas condições climáticas, o país supra as necessidades de sua população e produz excedente para exportar para os demais países europeus. Então, ele consegue produzir para o seu mercado local e ele consegue também exportar, mandar para fora, vender para outros países. Então, comercializar sua mercadoria. Os produtos mais cultivados da França são a beterraba, empregada na fabricação de açúcar e o trigo. A pecuária, desenvolvida de forma intensiva, garanta o abastecimento de carnes e laticínio. Então, a pecuária intensiva, lembrando que a pecuária intensiva, como é a criação da pecuária intensiva? É o gado preso, com todos os cuidados, com ração, todo o cuidado ali do veterinário, tem todo aquele acompanhamento para ter o abate mais rápido. Então, no setor secundário, destaca-se a indústria metalúrgica. Outra atividade econômica que é muito importante na França é o turismo. O país apresenta dois grandes polos de atração, a cidade de Paris, por seu apelo histórico e artístico, e o litoral mediterrâneo, como os centros mais valorizados da Europa. A fonte de energia. Um dos problemas da economia francesa é a falta de recursos naturais para a produção de energia, o que leva o país a importar parte do carvão necessário às suas indústrias, assim como toda a demanda de petróleo. Com o objetivo de suprir os déficits energéticos, o governo lançou, há mais de três décadas, um projeto para a geração de energias termonuclear. Essa medida fez da França o país da Europa Ocidental com o maior número de usinas nucleares, que permitem exportar a eletricidade para os países vizinhos. Então, com a necessidade de produzir, a necessidade de fontes de energia, ele não tinha uma grande quantidade de petróleo, precisava comprar petróleo e carvão. Então, ele viu esse déficit e, para suprir essa necessidade, acaba instalando energias, investindo em energias termonucleares. E aqui nós temos a Alemanha, indústria e tecnologia. Então, o setor industrial alemão, ele é muito desenvolvido, em especial siderúrgico. Então, ele é desenvolvido por quê? Quais são esses fatores que favorecem o desenvolvimento da indústria na Alemanha? Então, primeiro, o fato, abundância de carvão mineral. Essa grande quantidade de carvão mineral acaba garantindo o quê? Ao país, o atendimento, de grande parte, da demanda de suas indústrias. Então, é fonte de energia, geração de energia. Então, vai abastecer a demanda das suas indústrias. Outro fator que favorece é a densa rede hidrográfica, que também favorece o escoamento da produção dentro da Alemanha. Então, a questão da circulação das mercadorias. Então, essa rede hidrográfica vai favorecer chegada e saída de mercadorias pelos navios. Com o incentivo do governo, a Alemanha se transformou no primeiro produtor europeu de máquinas de todos os tipos, das mais simples às mais complexas. Então, a atividade industrial é muito desenvolvida, e aí, com a introdução de muita tecnologia, e acaba se tornando o primeiro produtor em equipamentos, máquinas, de todos os tipos, de as simples até as mais complexas. Então, nós vamos observar aqui, no próximo slide. Aqui, a Alemanha e a indústria. Na verdade, aqui é o quê? As regiões industriais e as principais indústrias existentes na Alemanha. Quando vocês vão observar um mapa, é necessário que vocês observem o quê? O título. Alemanha e a indústria 2010. E aí, vocês observam o quê? A legenda, certo? A legenda, vocês vão ver que lá tem siderúrgica, metalúrgica, naval, automobilística, aeronáutica, química, texto, eletroeletrônica, indústria de tecnologia de ponta. Então, tem um parque industrial altamente desenvolvido. E é bem distribuído em todo o território. Vocês observam que esses pontos laranja, esses círculos laranja, é onde tem introdução, instalação de indústrias. Países mediterrâneos. Dando continuidade ao conteúdo, nós vamos falar agora dos países mediterrâneos. Então, os países mediterrâneos, Portugal, Espanha e Itália, contam com um clima e vegetação bastante semelhantes. Eles estão situados próximo ao mar Mediterrâneo, em latitudes similares. Os tipos de solos também são muito parecidos. Os três países mencionados têm, por exemplo, relevantes, produção têxtil, calçadista, que são de calçados, revestimentos cerâmicos. Então, a produção industrial também tem um desenvolvimento bom. E o setor turístico também é de grande importância e fonte de riqueza para esses países. Também tem a produção de alimentos, que eles utilizam todo o relevo, toda a área que favorece a produção agrícola. E aqui nós temos Portugal e Espanha, dando continuidade. A industrialização do Portugal em relação aos outros países europeus ocorreu mais tardiamente, por volta do século XIX, e não se deu intensamente. A economia portuguesa experimentou um crescimento notável, em especial no setor turístico, com a entrada da União Europeia. Na Espanha, a indústria concentrou-se em Catalunga e no País Basco, com predomínio nos setores têxtil, siderúrgico, metalúrgico e químico. Na Austúria e no norte da Andalúcia, regiões mineradoras destacam a exploração do carvão, ferro e outros minerais. A partir da segunda metade do século XX, Madrid tornou-se um importante centro financeiro e industrial. E aqui na imagem nós temos as praias portuguesas e espanholas, costumam receber grande número de turistas durante o verão europeu. Então, é forte o setor turista, de turismo, tanto em Portugal como na Espanha. Aqui a foto é um exemplo de uma praia em Barcelona, na Espanha, certo? Então, observem que Espanha e Portugal também têm uma economia com crescimento também muito bom e o setor turístico também gera muita renda para os dois países. Aqui a economia da Itália. A Itália foi o primeiro país mediterrâneo a alcançar um importante desenvolvimento industrial. Ele está dividido em três regiões com perfis econômicos distintos, conforme indicações a seguir. Regiões norte e nordeste, região central, região sul. Região norte e nordeste são as mais desenvolvidas. Região central alcançou recentemente grande dinamismo devido ao crescimento das médias e pequenas empresas nos ramos de calçados, tecidos e vestuários. Região sul permanece basicamente agrária. Então, observem que das três regiões, norte e nordeste são as mais desenvolvidas, e o nível de industrialização e urbanização é maior. Acaba, na verdade, facilitando mais ainda com que o índice da população ter um desenvolvimento maior economicamente, acabar facilitando. Países da Europa setentrional. No norte da Europa, localizam-se Danamarca, Noruega, Suécia, Finlândia e Islândia. É ocupada por formações vegetais. Essa Europa setentrional é ocupada por vegetações florestais e tem regiões íngremes ou montanhosas esculpidas pelas águas de degelo, o que dificulta o desenvolvimento de atividades agropecuárias em algumas dessas áreas. Então, pela essa questão do degelo, acaba dificultando a atividade agrícola, porque o escoamento da água acaba prejudicando, acaba matando a plantação. As atividades econômicas, que predominam nos países da Europa setentrional, são a pesca, a indústria madeireira, a produção de energia hidrelétrica. E observem aqui, norte-europeu, a questão das indústrias do norte-europeu, 2010. Então, região industrial aí, esses pontos laranjas. E desenvolvimento de principais indústrias, automobilística, química, metalúrgica, pesqueira, hidrelétrica, naval, madeireira e turismo. São características dessa região norte-europeia. Suécia e as transnacionais. Suécia tem indústria química, siderúrgica, importante, que é uma das principais economias europeias. O país é sede das grandes empresas transnacionais, que atuam nos ramos automobilístico e telecomunicações e eletrodomésticos, gerando grande significativa de emprego. Então, gera muito emprego, porque a introdução desses ramos, de automobilístico, telecomunicações, é necessário ter mão de obra. Então, acaba gerando uma parcela muito boa de emprego. Isso é muito bom. Finlândia, terra de mil lagos. Finlândia possui 180 mil lagos e mais de três quartos de suas superfícies estão cobertas por florestas. Uma das principais atividades econômicas do país é a exploração das florestas de coníferas. O reflorestamento permitiu que a indústria madeireira se desenvolvesse com produção de imóveis. Então, lá na Finlândia, eles utilizam, eles exploram a madeira nas florestas de coníferas, mas eles fazem um processo de reflorestamento. Então, eles replantam aquelas árvores para sempre estar consumindo, porque a indústria precisa da matéria-prima, então, precisa que o ser humano se ligue aí, que tem que reflorestar, que tem que replantar, para sempre estar consumindo. Então, para fabricar os móveis, eles precisam que tenha a madeira. Então, eles permitem, a Finlândia permite o desenvolvimento, a produção, a exploração das florestas, mas que tenham o reflorestamento. Islândia, Noruega e Dinamarca. Então, a economia da Islândia e da Noruega é baseada na pesca. A Noruega é a maior produtora de pescado da Europa. Nesses países, há tanto a pesca comercial como em comunidades tradicionais, cuja atividade está ligada à subsistência da produção local. Então, eles produzem uma parte aí da comunidade para subsistência, é o quê? Para o seu próprio sustento. E outras comunidades é para externo, para vender, para exportar. Entre os motivos pelos quais dois países não aderiram, nesse momento, a União Europeia está à medida de produção de atividade pesqueira. Na Noruega, destaca-se também a indústria madeireira, a de exploração do gás natural e a de petróleo. Dinamarca, com suas diversas ilhas e sua porção continental localizada na Avenida Jutilândia, são importantes às indústrias químicas, às máquinas e ferramentas, além de um significativo pioneiro parque eólico. Então, aqui, na Dinamarca, eles já introduziram, eles, é um dos maiores parques eólicos do mundo está localizado na Dinamarca. E aí, nós vamos ficando por aqui, fiquem em casa, se cuidem, estudem e não esqueçam de curtir, comentar, coloquem lá seu nome na descrição dos comentários, a nome da sua escola e respondam a atividade que está no link da aula, na nossa próxima aula nós vamos dar continuidade ao conteúdo. Um forte abraço, fiquem em casa, fiquem com Deus. Tchau, tchau! Tchau! Tchau, 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 tchau!